Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Eu viro um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh Cupido Mas seu Cupido Coração Oh Cupido Não quer saber de mais uma paixão Oh Cupido Por favor, vê se me deixe em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido Vai longe de mim Oh Cupido Mas seu Cupido Meu coração Oh Cupido Não quer saber de mais uma paixão Oh Cupido Por favor, vê se me deixe em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido Vai longe de mim Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido Vai longe de mim Oh Cupido Oh Cupido